Alguém me pergunta assim, quem será salvo, segundo a Bíblia? Jesus disse aos seus discípulos, depois da ressurreição, conversando com eles, foi no momento em que eles se encontram, os discípulos estavam possuídos de dúvidas, estavam tristes, e Jesus diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Interessante esse texto, quem crer e for batizado, mas o ladrão na cruz não foi batizado. O que significa esse batizado? Seria o ladrão uma exceção para esse versículo? Porque ele não foi batizado, mas Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo, mas não foi batizado. E temos um outro exemplo na Bíblia que é Simão o Mágico, que foi batizado, mas ele não refletia o caráter de Cristo. A Bíblia diz que o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Mas esse homem não demonstrou que fosse uma nova criatura. Ele não demonstrou que era uma nova criatura. Ele era um interesseiro, ele era uma coisa que estava querendo dinheiro, porque ele sempre foi visto como um homem importante. Então, um foi batizado e era salvo, o outro foi batizado e não era salvo. O que será que Jesus está falando desse batismo? O que eu entendo? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a questão do pecado, ele disse, vamos continuar. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como nós iremos permanecer no pecado, nós que para ele morremos? Aí ele faz uma palavra assim, ou porventura, ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte? Que batismo é esse? É o das águas ou é um outro batismo? Eu entendo, pela palavra e pela forma grega, como está dito aqui, fomos batizados, esta preposição aqui, em, tem duas preposições no grego, que é uma é em e a outra é ex, e essa aqui é ex. É para dentro, em, para dentro de Cristo Jesus. Todos nós fomos batizados para dentro de Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Assim como nós estávamos em Adão, geneticamente, fazíamos parte do seu cromossomo, nós fomos identificados, estávamos identificados nele, nós precisávamos ser batizados em Cristo para sermos desconstruídos. Ele nos levou, de modo espiritual, a um batismo. Então, como é que eu entendo isso aqui? Para ser salvo, precisa crer que você e eu fomos batizados em Cristo Jesus, para termos uma nova vida através da ressurreição. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer assim, porque se fomos unidos, identificados, ou mergulhados, ou batizados com Ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos na semelhança da sua ressurreição. Quem será salvo, segundo a Bíblia? Todo aquele que crê na morte, na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Não precisa nem saber explicar, mas se você crê em Jesus Cristo e perceber que você estava unido a Ele, você vai ter um despir do seu velho homem, vai ganhar a ressurreição como revestir-se do novo homem. É assim que eu entendo a salvação para qualquer pessoa. Que Deus abençoe a sua vida e que você receba aqui o nosso abraço de coração para coração, bem como se for possível, caso você acha pertinente, envie esse vídeo a outras pessoas. E no nosso canal tem outro material que pode ser consultado por você. Um grande abraço e até a próxima.